A gente vai apresentar aqui esses caras sensacionais e hoje eu acerto os caras maravilhosos da sociologia. Bom dia, tá vendo como eu tô ligado, tô antenado? É o nosso querido Dudu e nossa querida Xalene. Boa noite, galera! Boa noite! A satisfação tá aqui com vocês, tenho certeza que hoje vocês vão falar sobre coisas maravilhosas. O Pierre Bourdieu... É... Mais um polêmico, né, Xalene? Isso que me dava trabalho na universidade, viu? Meu Deus do senhor, aquelas resenhas, aquelas coisas lá... E outro queridinho seu, né, Eduardo? É, eu tenho... Então tá bom. Vou deixar vocês à vontade que esses caras estão fugindo. Estou fugindo do logaritmo e estou fugindo de Pierre Bourdieu. Nessa aula eu tava me agarrando. Eu perdi essa aula. Tchau! Beleza, Godoy! Valeu, meu irmão! E aí, Xalene? Olá! Tudo certo? Tudo certo! Boa noite! Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. Fiquem conosco até o final dessa live, viu? Porque vocês vão aprender aí coisas surpreendentes que vão ajudar vocês, inclusive nas redações, viu? Então fiquem conosco. Exatamente. Essa perspectiva da sociologia que tem que linkar com outras disciplinas é fundamental. Inclusive com redação. Você fizer... Caiu algum tema de, sei lá, de educação e você citar um Bourdieu, você já conquistou o coração aí de meia dúzia de gente que corrige a prova, né? Enfim, vamos falar do Pierre Bourdieu, tá? Eu começo e você complementa, Xalene, ou vice-versa? Pode ser! Estamos aí! Tá, então eu vou fazer aqui, assumir essa primeira parte que é quem é, barra quem foi o Pierre Bourdieu, né? Eu já trago essa problematização, por quê? Porque o Bourdieu, ele é falecido, né? Ele faleceu em 2002, se eu não me engano, ele faleceu por conta de decorrência de um câncer. Ok, mas quem é, né? Quem é porque ele é um teórico ainda muito presente na sociologia brasileira. Lembrando que a nossa sociologia, ela tem uma tradição muito forte na sociologia francesa, então os franceses, eles ganham muito espaço aqui. O Pierre Bourdieu, a partir da década de 60, ele se torna uma das maiores figuras da sociologia contemporânea. Lembrando que a sua formação inicial é em filosofia, ele participa da Guerra da Argélia, na época que a Argélia era colônia da França, e ela estava lutando pela sua independência, então ele foi soldado e, claro que ele não era combatente, né? Ele tinha um cargo que, como dizia, já com o seu capital cultural, digamos assim. E ele começou os seus primeiros estudos etnográficos, então o Pierre Bourdieu também fez antropologia. E depois disso, ele abraça a sociologia, vira sociólogo, funda revistas Atos das Pesquisas em Ciências Sociais. Eu não vou me arriscar a falar francês aqui, para não passar vergonha. E foi professor catedrático, né? Esse eu sei falar, colégio da França. E é muito contemporâneo. Alguma informação, Chá, a acrescentar? Então, eu acho que essas informações estão bem completas, mas só para dar uma complementada aí. Ele teve uma origem bem humilde, né? E aí ele meio que deu uma prosperada, né? Por causa da questão dos estudos. Então, só para destacar também um outro aspecto da vida, né? De Pierre Bourdieu, esse estudioso que é tão debatido, tão comentado nos dias de hoje, na atualidade, né? Dentro da sociologia, mas não só. E que é um sociólogo contemporâneo que vai, de certa forma, dialogar com os sociólogos clássicos, né? Aqueles sociólogos que já estudamos aqui, que o Durkheim, o Marx, principalmente, e o Weber, tá? Weber também, Marx e Weber, principalmente. Mas ele vai dialogar com esses sociólogos clássicos. É, ele faz o que a gente chama de pericolagem, né? Ele não parte do nada, ele parte dos conceitos, né? Como a Charlene já falou, dos pilares, né? Dos pais, da sociologia. Outra coisa que a Charlene falou, que é muito importante para a obra de Bourdieu, é sua origem humilde. Bem lembrado, Chá. Por quê? Porque isso, essa questão, né, que ele vem de origem humilde, do interior da França, vai para Paris, e toda essa dificuldade marca a teoria dele, porque ele é um estudioso das desigualdades sociais e das, como ele chama também, das distinções sociais. Em vários dos seus textos, essa sua trajetória está marcada, inclusive nas formas de fala, né? Quando ele vai dar exemplo de um conceito que a gente vai debater aqui ainda, da violência simbólica, ele diz que sofreu, que a gente pode dizer, preconceitos, por conta que o seu francês era típico, denunciava a sua origem do interior. Enquanto o francês da França, ele tem uma distinção, ocupa melhores hierarquias na escala social. sendo, então, aí um elemento de violência simbólica. Vamos passar? Com certeza. Então, pessoal, trazemos aqui, e aí é legal que vocês fixem assim, não é leitura obrigatória para quem vai fazer no Enem. Agora, quem tiver curiosidade, todas essas obras vocês vão achar, não só a do Pierre Bourdieu, mas de todos os teóricos que aqui a gente já falou ao longo dessas lives, estão disponíveis em PDF no Google. Então, para quem quiser se interessar mais um pouco sobre essa perspectiva da sociologia, ou quem está pensando em virar sociólogo, fazer o vestibular para a área de humanas, está aí a dominação masculina. Eu vou falar os que estão em amarelo, porque são, na minha concepção, os principais. O senso prático, questões de sociologia, a economia das trocas simbólicas, o poder simbólico, razões práticas sobre a teoria da ação, estudos de etnologia cabela, a miséria do mundo, o ofício do sociólogo e a distinção, crítica social do julgamento. A partir daqui a gente já pode ver, só pelos títulos, qual é a preocupação de Pierre Bourdieu. Ele parte do pressuposto de que a sociologia tem que ser uma sociologia da prática, ou seja, ele está preocupado com a ação prática da sociedade. E ele bebe isso de quem? Do Marx. Lembra quando a Charlene deu aquela aula de Marx, que falava que a perspectiva da sociologia de Marx era uma sociologia que chega junto, podemos dizer assim, da prática, da práxis social. Ele está bebendo essa perspectiva do Marx. Outra perspectiva que a gente pode observar aqui é a dimensão simbólica, certo? E aí ele tem várias influências da filosofia, como disse o filósofo, da fenomenologia, ok? Ele também tem uma preocupação sobre as desigualdades sociais, como a gente já falou aqui, né? A miséria do mundo e a distinção. Agora tem um aqui que eu estou vendo que eu não botei em amarelo. Tem um, estou tentando aqui, que é um sobre a televisão. Que ele também fala, ele está preocupado com as relações de poder, certo? Eu vou chamar de indústria cultural, né? Mas ele fala da mídia, como essa mídia exerce poder. Então, o poder também é outro conceito que o Pierre Bourdieu se preocupa. Bom, falar alguma coisa, Charlene? Eu queria só dar um toque que vocês aproveitem hoje para fazer uma série de perguntas, porque nós estamos aí diante de um bourdiesiano, né? Com o leitor aí, assíduo de bourdieu, desde a leite do mestrado. Então, vamos explorar bastante isso daí, viu, gente? Vou fazer a merchandising. Estou fazendo a merchandising. Bem do meu lado. Razões práticas. Deixa eu ver quem está aqui também. Economia das trocas simbólicas. Deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Eu vou me exibir, viu, gente? A distinção e o meu xodó. Olha aí o que eu falei. E o meu xodó. Já que Charlene falou, eu sou tiete mesmo, né? E o meu xodó, que é, na minha concepção, é o livro que sintetiza toda a teoria dele e que é uma ótima ferramenta para o sociólogo. Bom, enfim. Vamos avançar? Vamos. Vou deixar de tietar, gente. Bom, gente. Eu acho que é importante vocês prestarem atenção num aspecto que Bourdieu, ele traz a mais no que diz respeito ao debate da sociologia, ao debate sobre o pensamento social. Vocês já perceberam, através das aulas de sociologia, que há meio que um impasse, ou um debate sobre a relação indivíduo e sociedade. Vocês já perceberam isso. E nesse impasse, há uma discussão sobre subjetividade e objetividade. O que determina? Se é a sociedade que determina o indivíduo, se o indivíduo que determina a sociedade. Então, existe isso de forma recorrente lá nos pensadores clássicos, que eu falei, o Marx, o Ducaime, o Weber. Uns destacam um aspecto, outros destacam outro aspecto. E aí, o Bourdieu vai trabalhar num sentido de superação desse impasse, dessa discussão, dessa dicotomia. Para ele, não tem razão de ser essa polarização. Então, ele vai dialogar numa perspectiva dialética, de trabalhar esses contraditórios, no sentido de gerar um algo novo. A dialética, vocês já estudaram também em algum momento, inclusive, quando a gente falou sobre dialética marxista, que é a ideia do contraditório, da tese, da antítese, que vai gerar uma síntese. Então, ele vai trabalhar nesse sentido, numa perspectiva dialética, para tentar superar essa dicotomia entre subjetividade e objetividade. Será que nós somos guiados pela sociedade, pelas instituições ou tal, ou será o contrário? Então, isso aí ele tenta dar uma guinada. Então, por isso que ele é um autor tão importante nessa contemporaneidade, certo? Se quiser complementar alguma coisa. Inclusive, ele se definia como um estruturalista construtivista. Ele se colocava dentro desse viés. Ele acreditava que as estruturas objetivas do mundo social podem dirigir as ações dos indivíduos. Porém, essas estruturas, elas são construídas socialmente. Então, vocês estão percebendo como uma coisa vai complementando a outra? Ele não nega a questão das estruturas objetivas que vai determinar, não. Que vai guiar as ações dos indivíduos. Mas ele diz que essas estruturas são criadas pelos próprios indivíduos. Então, para ele, essas relações sociais, elas são dialéticas. Elas, uma influencia a outra, tá? Perfeito, Chá. Ó, pessoal, anota aí. Isso que a Charlene falou é fundamental. É a marca, talvez seja aí o coração pulsante de como a teoria de Bourdieu se organiza. Essa relação entre agência e estrutura. E ele vai resumir o que a Charlene falou agora de estruturas estruturadas estruturantes. Certo? Então, são estruturas... Olha só como é meio louco, mas faz sentido. Estruturas estruturadas. São estruturas que estão aí previamente. Estruturadas por quê? Porque alguma coisa ou a coletividade estrutura ela. Então, são estruturas estruturadas. Alguém está estruturando elas. Fazendo o link que a Charlene falou. Estou falando a mesma coisa, só que com outras palavras. Estruturantes. Então, essas estruturas que são estruturadas previamente são estruturantes. Estrutura as pessoas. Então, estruturas estruturadas estruturantes. Charlene definiu muito bem. É uma relação dialética em que o ator estrutura, certo? Eu falo a gente, mas o Bourdieu chama de ator, tá? O ator estrutura, mas a passo que, ao mesmo tempo que a estrutura, que é estruturada, é estruturante. Então, estrutura o ator também. Então, é nessa relação que vai ocorrer a dimensão de poder e de conflito, a dimensão simbólica das construções, do campo, dos conceitos que a gente vai debater aqui. Certo? Então, o Pierre Bourdieu, a partir daí, ele identifica essas relações e, a partir daí, ele vai explicar toda a sua teoria. Então, anota aí, galera. Possivelmente, se cair numa questão, ou vocês podem jogar no tema de redação, estruturas estruturadas, estruturantes, relação dialética entre indivíduos, sociedade. Cara, isso no parágrafo de redação mostra o nível de erudição que vocês vão fazer de 900 pontos para cima. Certo? Isso mesmo. E vocês se apercebem de uma coisa. Ele não amarra as coisas. Ele não diz que... Então, por exemplo, ele vai dizer que essas estruturas, elas vão agir de forma tanto a legitimar, como também a transformar a sociedade. Então, as coisas para ele não estão determinadas. Então, só para vocês perceberem como é essa relação. E aí, a gente vai agora para os principais conceitos que são trazidos por ele. Não estranhe essa linguagem, porque a linguagem, o sociologuês, às vezes é pesado, mas, quando a gente traduz, ela se mostra de forma simples e prestem atenção nos termos, porque, às vezes, eles já dão a ideia, eles já são auto-explicativos. Certo? Você começa ou eu começo, Eduardo? Pode começar, Chá. Pode começar. Então, eu estava tentando fazer uma analogia para facilitar aqui para vocês. Eu não sei se Eduardo vai me perdoar nessa analogia. Vamos ver o que é que o Burdiasiano fala. Mas, para facilitar o entendimento sobre campo, eu gostaria de fazer uma analogia com... Quando a gente fala de campo, vamos tentar fazer uma analogia com um campo de futebol ou um campo de vôlei e de basquete. Perfeito. Eu já fiz essa analogia várias vezes, Charlene. Perfeito. Não existe as forças sociais, não é? Não existem times que jogam, né? E que eles se polarizam, né? Ou em que eles rivalizam. Existem relações aí em que eles estão rivalizando um com o outro. Então, vamos tentar imaginar esse campo como essa ideia de forças sociais, né? De forças sociais que se polarizam, né? Então, porque o campo, ele é o espaço social onde vão acontecer as relações de poder, tá? As relações de poder de dominantes e dominados, né? Esse é o espaço simbólico, não é? Não tem um espaço como um campo de futebol, não tem um espaço como um campo de basquete, que eu falei, não. Mas é um campo, é um espaço simbólico onde as lutas pelas representações, elas acontecem, tá? Então, por exemplo, se a gente pensar... Um exemplo, né? A arte, existe uma arte que é mais erudita, existe uma arte que é mais popular. Então, aí estaria um campo, né? Onde teria uma arte mais voltada para a elite, para a burguesia, e o outro que seria mais fruto da classe trabalhadora, do povo. Então, o campo seria esse local onde as forças, elas se encontram, né? Essas forças sociais, elas se encontram, se chocam, né? E onde existem essas relações de poder. Mas aí, Eduardo, pode complementar aí melhor para a gente, certo? Vou pegar esse exemplo perfeito, Chá, porque é um exemplo que eu gosto de fazer essa analogia a partir do campo mesmo de futebol. Porque é essa noção de campo que ele quer passar. Porque, olha só, o que é um jogo de futebol? São indivíduos, né? Ou grupo de indivíduos que estão inseridos no campo abstrato, né? Vamos pensar o campo abstrato. Mas que tem regras, e essa regra é a regra social, que é estruturada pelas estruturas, que é estruturada, inclusive, pelo próprio campo, porque o campo é uma estrutura. Não deixa de ser uma estrutura, certo? Olha só, tem as regras, e tem uma coisa, o bem simbólico que está em disputa. Qual o bem simbólico que está em disputa num jogo de futebol? O gol. Fazer o gol é o bem simbólico, né? O bem simbólico e o bem concreto seria a bola, né? Eles estão disputando a bola. Mas o que importa da bola no jogo de futebol é que ela faça o gol, certo? Então, o bem simbólico em disputa é o gol. E o conflito ocorre durante o jogo, certo? E qual é a relação de dominação? A equipe melhor preparada, que tiver a melhor estratégia, melhor atuação, melhores recursos, melhores oportunidades, vai ser aquela equipe que vai exercer a dominação sobre vai ganhar esse conflito, vai marcar o gol, vai ganhar a partida. Agora, percebam, se a gente pegar a ideia de campo do Pierre Bourdieu, a gente faz a analogia com o campo de futebol, mas vamos pensar que esse campo de futebol, vamos usar a imaginação sociológica agora, como o Becker pedia, né? Eu vou parecer meio loucão aqui, né? Mas é isso que a gente tem que exercitar. Pensa que agora o campo de futebol fosse estruturado em um terreno amorfo, sem forma, como uma bolha de sabão. Então, à medida que os eventos vão se sucedendo entre os atores, a disputa e a estrutura estruturante, esse campo vai ganhando nova forma, vai se reestruturando, ao mesmo passo que as regras do jogo vão mudando também. Por quê? Porque um campo de futebol em um jogo, ele é estático, ele tem regras pré-definidas. Ok. Na realidade, nossa realidade social não é definido. O que está valendo hoje, não está valendo amanhã. Quem está dominando hoje, pode não estar dominando amanhã. Então, pega a analogia ao campo de futebol, que eu utilizo muito, agora transforma ele, o campo de futebol feito de gelatina. Pronto. Feito de amoeba. Aquele negócio de criança. É isso. A estrutura em Bordieira não é fixa como em Lévi-Strauss ou Soussi, onde tem aquela estrutura que não se move. Em Pierre Bordieira, a estrutura é flexível, estica, é como a amoeba. Ela estica, mas ainda continua lá sendo estrutura. É isso. Pessoal, eu ia perguntar se está todo mundo pegando o gancho. Enquanto eles respondem, você fala, que eu vou observar aqui o chat. vai lá, joga. Além da ideia, já que a gente compreendeu a ideia de campo, tem um outro conceito aí que Eduardo vai avançar, não é Eduardo? Que é o conceito de capital. Que é o conceito de capital. Que esse conceito, na verdade, é uma ampliação da ideia marxista. Vocês viram que Marx trabalhou a ideia de capital, mas o capital, para Bourdieu, não é nesse termo, nessa perspectiva econômica só. Que ele, na verdade, envolve todo o recurso ou poder que se manifesta, no caso, em uma atividade social e dentro de um campo. Então, por exemplo, o capital é a força que os agentes podem alcançar em um determinado campo. Você já sabe que o campo é o local aí da batalha, digamos assim, é o local onde acontecem essas relações de poder. E aí, diante dessas relações de poder, quanto mais força os agentes eles alcançam dentro desse campo, maior é o capital que ele tem, certo? E aí, o capital ele pode ser de diversos aspectos, né? Nós temos o capital econômico, temos o capital social, temos o capital cultural e temos o capital simbólico, certo? Eu vou explicar cada um deles, Eduardo também, mas antes de prosseguir, eu queria saber se Eduardo também queria colocar alguma coisa sobre esse conceito de capital, para a gente não necessariamente avançar agora. Não, não, é isso mesmo. O capital eu vou chamar de atributo, viu? Certo. Então, o capital é um atributo. No jogo de RPG, né? Seria aqueles poderes, né? O que é que você tem para você jogar? O que é que você possui? Por exemplo, eu e Charmaine somos desprovidos de capital econômico, né? Mas a gente tenta ocupar nosso espaço na sociedade, na hierarquia, correndo atrás de outro capital, que é o capital cultural. Então, a gente está estudando, a gente trabalha, a gente se atualiza para que a gente seja legitimado, para que a gente tenha talvez uma segurança ontológica, né? A partir desse capital, porque, querendo ou não, todos nós estamos exercendo poder simbólico e sofrendo poder simbólico. Então, capital é o que você tem disponível, é a bala do canhão, é a bala da sua AK-47 dentro da sociedade, né? Isso. E aí, né, eu vou destacar aqui o que que é esses principais capitais aí, eu estou falando no plural, mas esses conceitos de capital aí que eu mencionei, certo? Então, capital econômico, talvez o próprio nome seja autoexplicativo, tem a ver com os recursos financeiros, né? Que são adquiridos pelos agentes, por meio do nosso trabalho ou por meio da exploração, se for um burguês, tá? Então, esse capital acho que é o mais fácil. Então, Eduardo já mencionou aí que, por exemplo, nós somos desprovidos de capital econômico, mas não existe só o capital econômico dentro da sociedade, então, talvez ele vai ampliar o conceito de Marx levando em consideração outras perspectivas se não as relações econômicas, que ele acha também que tem uma relevância social. Então, por exemplo, o capital social, o que que é esse capital social? O capital social é a relação de pertencimento, né? Que as pessoas têm um determinado grupo específico, tá? E aí, agregando valores, agregando contato. Então, se a gente parar para pensar, a nobreza medieval, ela tinha um capital social, certo? Então, existia essa coisa de você ter sangue azul, de você já nascer um nobre, de você pertencer àquela classe social, mas que você não só exercia o poder econômico. Por exemplo, a nobreza, ela perdeu o poderio econômico durante o processo de transição lá, do período medieval para o capitalismo. Ele foi perdendo esse poder econômico, mas ainda tinha esse atributo de pertencer à nobreza, e aí era privilegiado porque não pagava impostos, porque, né, etc., porque assumia o poder político e etc., etc. Então, esse é o capital social, tá? Então, era esse o atributo. Mas tem também o capital cultural, certo? O que que é o capital cultural? tá ligado a uma espécie de singularidade que o indivíduo tem através de vários aspectos, por exemplo, os seus hábitos, suas preferências de consumo, sua vestimenta, né, os locais que ela frequenta, os produtos que consomem. Então, vamos pensar assim como exemplo, pra gente tentar mostrar o capital cultural. Uma pessoa de determinada classe social, ela vai ter determinados atributos ou vai ter determinada forma de se vestir que é típica, né, de quem tem ou de quem é essa classe ou da classe a qual pertence. Então, vamos pensar o que a gente chama de playboy. O playboy, ele vai usar uma camisa polo, vai usar um sapato tênis, né, vai ir em umas festas de sertanejo universitário, né, vai dizer com licença, senhor, tipo aquele meme. então existe atributos... Eu lembrei de ele mesmo. Existem atributos específicos que ele, na sua determinada classe, ele vai adquirir, ele vai ter mais capital cultural, né, eu enquanto professora, eu vou frequentar determinados espaços mais condizentes, né, com o capital cultural que eu acumulo também, certo? Então, o capital cultural tem a ver com isso. se você é um acadêmico, né, então você vai em determinados espaços também. Então, isso é o capital cultural, mas tem também um capital simbólico que envolve a honra, etiquetas, rituais, né, uma série de outras questões aí. Mas Eduardo pode complementar essas, esses conceitos aí que eu trouxe. Então, vejam, que para ele não tem só essa esfera econômica, tem outras esferas também, né, que simbolizam esses atributos aí que Eduardo mencionou, que eu gostei dessa palavra atributo, certo? É, tipo, você falou aí, eu lembrei do meme, lembrei de um, de um, de um cara que eu botei aí no privado para você, de um, de um, de uma galera que se veste de laranja aí. Enfim. Ah, sim. E a interna aqui, vamos, é, vamos deixar essa novidade aqui em off. Pessoal, vamos avançar, porque senão não vai dar tempo. Estratégia é outro conceito importante. A estratégia, ela é o instrumento de uma ruptura, ou seja, uma ruptura, ele está chamado aqui de uma ruptura com a estruturação da estrutura, porque a estratégia é a forma, digamos assim, como, é uma estratégia, o nome já disse, é como você vai proceder, não existe dificuldade, né, a estratégia é estratégia, é como você vai, é, é, esqueci agora, como é que você vai se situar, como é que você vai agir mediante as relações de conflito estruturadas no campo, que estão em jogo, como é que você vai pensar em agir, pronto, essa é a estratégia, né? E esse pensar em agir pode incluir também uma ruptura com relação ao processo que chega, né, meio que impondo socialmente alguma coisa, pode ser uma ruptura também de ruptura, de você ter essa possibilidade de agir, né, de você ter essa possibilidade de agir, mesmo tendo tudo, né, contra, né, tipo, determinando, contra, mas você pode, a partir de sua estratégia, o que o Charlem está falando é isso, você acender, é uma questão de mobilidade, se a gente pensar em termos de econômica, de uma mobilidade econômica, isso se dá a partir de umas tomadas de posições, olha só, você tendo, dentro do campo social, você tem infinitas possibilidades, certo? Parece infinitas, mas na verdade eu entendo que seja infinitas, de fato, infinitas, né, você nasceu pobre, ok, vamos pegar essa perspectiva aqui econômica, só que você vai atuar de forma estratégica para que você tenha uma mobilidade social, o que é que você faz quando você nasce pobre e quer ter uma mobilidade social? Você cria uma estratégia de adquirir outros capitais que supram aquela ausência do capital econômico, no meu caso eu optei o capital cultural, fui estudar, então, estudar para mim foi uma estratégia, acredito que vocês quando estão pensando em fazer o Enem, é uma estratégia, é dentro das possibilidades, o Enem é uma das possibilidades que o campo está te oferecendo, optar em fazer o Enem, estudar, focar e dedicar para o Enem é uma estratégia, certo? Há uma tomada de posição dentro das possibilidades que o campo te oferece. Era isso, né, já acabei suprimindo você, peço desculpa. Isso, isso mesmo. Eu me empolguei, eu me empolguei. Tá perfeito, é isso mesmo. Eu me empolguei, desculpa. Não, é isso mesmo, então, eu poderia dar, eu estava pensando também em dar um exemplo aí, mas você já deu um outro exemplo, acho que é perfeito, tá? Não, fala aí o seu. Não, eu ia dar um exemplo pessoal, mas vai ter outras vezes que eu vou dar exemplos meus, então, deixa eu suprimir isso daí. Tá bom. Tudo eu quero dar exemplo meu hoje, tudo eu quero dar exemplo meu, tipo meu, da minha vida particular. Bom, mas a gente pode prosseguir aí com outro conceito também, que é bastante importante, quando a gente fala sobre Pierre Bourdieu, que é o conceito de hábitos, tá? Vejam, gente, lembra do que eu falei sobre esses conceitos serem autoexplicativos? O que você pensa em hábitos? Hábito, você pensa em hábito, né? Claro que são coisas distintas, mas isso serve pra gente refletir esse conceito de Pierre Bourdieu. Então, tem a ver, agora eu vou tentar simplificar ao máximo, depois eu vou aprofundando, tá? Mas tem a ver com aquilo que fazemos habitualmente, e nós nem paramos muito pra pensar, tá? É quando a gente introduz os comportamentos oferecidos pela sociedade, né? Esses padrões de comportamento, e a gente meio que incorpora e naturaliza isso no nosso cotidiano, certo? Só que não tem, a forma da gente naturalizar também tem um aspecto individual. Então, o conceito de hábitos, ele vai mediar, né? Essa relação entre objetividade, né? O que é imposto pra gente subjetividade? Então, é a nossa grade de leitura, propriamente, pela qual a gente consegue ver, né? O mundo, né? Ver, diga-se, agir diante das coisas, né? E dos comportamentos que nos são ofertados, que nos são impostos também, socialmente, certo? A gente pode pensar em diversos tipos de hábitos nesse sentido, né? Então, tem coisas que são específicas, inclusive, de determinadas classes sociais, como padrão de alimentação. Se a gente for comparar padrões de alimentação de uma classe mais baixa pra uma classe mais rica, né? De uma classe mais pobre pra uma classe mais rica, a gente vai ver que tem padrões de hábitos diferenciados, né? Então, a classe trabalhadora, ela privilegia, sei lá, comer em abundância, né? Comer o seu churrasco e tal, e aquilo ali, ela tem como padrão do que é o bom, tá? A feijoada, que ela sai empanzinada e tudo mais. Já as classes burguesas vão pra um restaurante pra comer isso aqui, né? Uma coisinha bem miudinha, mas aí vão comentar, vão dizer o quanto de elementos tem ali naquela comida, né? Então, eles vão comer menos, mas tem a questão de vários elementos que são colocados, que são trabalhados naquela alimentação. Então, é meio que, vejam, que são, mesmo que seja dentro de uma própria nação, de um próprio povo, né? Você percebe que tem hábitos alimentares diferenciados entre uma classe e outra, né? E só que esses hábitos são introjetados e quase que naturalizados, quase que elas acham assim que não, isso aqui é que é o bom, não, você vai dizer, não, esse aqui é que é o bom, tá? E muitas vezes, esses hábitos, eles são influenciados pela classe, né? Eu falei da classe social, mas não tem só essa perspectiva da classe social, eu dei um exemplo da classe social, mas pode ser influenciado também pela família, então, o aspecto familiar também, né? É muito importante quando a gente discute esses hábitos, porque existem essas estruturas, só que a gente vai perceber de forma diferenciada a partir dessa educação familiar que a gente vai receber. Então, a educação familiar tem um peso muito grande nesse processo, né? De como a gente vai receber essas influências sociais da classe social, da classe socioeconômica. Então, utilizando um conceito propriamente, né? É a capacidade dos agentes sociais incorporarem a estrutura social ali estabelecida, as suas experiências pessoais, a socialização com outros agentes, tudo isso, né? Moldando os sentimentos, os pensamentos, as ações, né? Tudo isso. Então, percebam, tem uma experiência aí, né? Pessoal também, tem uma experiência da formação e tem uma experiência da estrutura social, né? Da estrutura, inclusive, de classe social. Então, percebam que nesse conceito de hábitos, Bourdieu, ele vai tentar casar essa relação entre objetividade e subjetividade, certo? Eduardo, se quiser complementar. Eu estava viajando aqui, viu? A gente já está em quase 40 minutos, já. Eita, vou acelerar. A gente tem que fazer uma reivindicação para a aula de sociologia ser uma hora e meia. Eu acho, apoio. Eu também apoio. Então, aí Bourdieu, já que Eduardo deixou esse espaço aí para mim, né? Bourdieu, ele vai tentar superar, né? Essa antinomia entre objetivismo e subjetivismo, certo? Objetivismo tem a ver, né? Com a preponderância das estruturas sociais sobre as ações do sujeito. E subjetivismo tem a ver com a primazia do sujeito em relação às determinações sociais, certo? Então, ele é também um meio de ação que permite criar ou desenvolver estratégias individuais ou coletivas. Eu vou tentar dar um exemplo aqui pessoal, certo? Sobre essa questão de hábitos. Eu, quando comecei a lecionar, eu comecei a lecionar em turmas de sexto ano. Vou tentar falar rapidinho, porque já estão quase 40 minutos. Comecei a lecionar em turma de sexto ano. E aí, eu cheguei, cheia de ideias e tal, e eu chegava lá para os meninos, dizia, olha, vão todo mundo, né, ficar em silêncio quando o outro falar, e vamos todo mundo se ouvir, quem quiser falar, levante a mão, eu vou deixar todo mundo falar aqui abertamente, eu quero ser uma professora amiga, eu quero ser uma professora, não quero ser, né, eu queria trabalhar relações mais horizontais em sala de aula, não relações verticais de autoridade, nada de sim, senhora. E aí, fui tentando trabalhar isso, e eu, mesmo que eu insistisse com isso, os alunos continuavam naquela bagunça total, né, e aí, eu comecei a refletir que aquele hábito deles, né, dos alunos, hábito, não hábitos, mas que aquele hábito era um reflexo, né, de todas as relações que existiam para além da escola, porque enquanto eu trabalhava dessa forma, provavelmente a diretora falava, menino, fale direito comigo, a mãe chegava em casa, como é que é, você não tem direito para perguntar não, é sim, senhora, e tal, não sei o que, então, existem várias outras relações para além daquilo ali, que forjava aquele comportamento dele, né, então, eu com certeza contribuí para isso, mas existiam outros espaços que ele tinha outras relações, e isso tudo vai formando o hábito, no caso do aluno, certo? E, então, é importante a gente prestar atenção sobre as relações que existem, né, sociais, as determinações sociais que existem, né, de forma geral, não em um aspecto só, mas de forma geral, e de como as pessoas vão assimilando essas determinações sociais, e como elas ressignificam também essas relações sociais, certo? Então, eu com certeza contribuí de alguma forma, mas ainda era uma coisa muito limitante diante da realidade que é bem maior do que a escola e a aula lá, para a minha aula específica. Eduardo, se quiser complementar sobre o conceito de hábitos. Está perfeito. Só, Charles, ele botou essa caricatura aí para me alfinetar, esse título aí, esse, o hábitos, marionete. Ah, é não, é não, é não, eu concordo que o hábitos, ele tem, é, por vezes, essa dimensão, mas você pode fazer reconvenções, né, o que é isso? Você pode mudar o hábitos também, tá, reformular. mas vamos avançar porque senão a gente entra muito na episteme e a gente não avança, estou preocupado com o tempo, peraí. Vou pular aqui o papel da sociologia, não, dá para falar rapidinho. Pessoal, o Burden, ele chama atenção para o papel da sociologia, tá, então, o que ele está querendo dizer? que tem que ter o compromisso com os homens, é aquela coisa da prática e a sociologia, como diz o documentário sobre o Bourdieu, é um esporte de combate, né, então você tem que fazer algo de útil com a sociologia, certo? Se você não for capaz de melhorar a sociedade a partir da sociologia, então é melhor você não fazer sociologia, certo? Então, é basicamente isso, a visão dele, né, mas eu vou avançar por conta do tempo. Bom, outra coisa, vou passar esse aqui batidinho também, sentido, porque tem outros conceitos, é o sentido prático, né, que é o que é a origem das práticas, né, e aí, quando o Charlene estava falando que eu disse que eu estava viajando, eu estava pensando na função prática da teoria de Bourdieu e os exemplos dela, que é a questão da gênese social. Quando ela fala do hábitos dos alunos, e aqui eu quero deixar que ela falou hábitos, hábitos, aí depois ela disse é hábito dos alunos e depois hábitos o conceito, porque hábito é uma coisa e ela depois ela fez o vocativo, ela hábito, não hábito. Por que ela fez isso? Porque hábito é uma coisa, hábitos, aí é o conceito. Então, a gênese, né, o sentido prático está na vida cotidiana, o Bourdieu está preocupado com as relações do sentido prático, ou seja, o que está ocorrendo aqui, o que vocês fizeram hoje, o que vocês vão fazer amanhã, e esse hábito é onde vai ter a gênese, a origem, né, onde ocorre a estruturação das estruturas estruturadas, certo? Ou seja, a partir também da gênese social que a gente vai ter o local de vida, por exemplo, tem algo que a gente sempre fala agora, né, que é o local de fala, né, como é que você se situa na sociedade, a partir de que? Então, a gente tem uma gênese, eu tenho um sentido prático, eu sou Eduardo, eu sou filho de baiano com o Paraibana, eu sou aracajuano, eu sou professor, enfim, eu tenho um local de fala, né, essas estruturas, esse sentido prático das minhas trajetórias e de minhas estratégias, ela vai ter fundamentos a partir da minha gênese social, mesmo que eu possa fazer a reconversão, né, ele vai definir meus hábitos, mas eu posso redefiní-los, tá? Então, o hábito, ele não é fixo, né, lembra que tudo na sociologia nada é fixo, tá? Tenho medo de qualquer conceito de questão que traga coisas categóricas na sociologia, na sociologia, tudo é e não é. Então, o hábito é a mesma coisa, né, o hábito determina, mas nem sempre, entendeu? A sua gênese, seu sentido prático, determina, mas nem sempre. Então, né, outro conceitozinho. Chá, você fala da violência simbólica e aí eu dou uma complementada. Certo. E aí também, eu não sei se vai dar tempo, mas eu queria falar sobre a dominação masculina, já que a gente vai falar sobre violência simbólica. Já bota no pacote. É, esse termo, né, ele explica a adesão, né, dos dominados em um determinado campo, tá? Trata-se de uma dominação que ela é consentida, mas ela não é consentida de forma à toa. Pela aceitação das regras, das crenças, né, que são partilhadas como se fossem coisas naturais. Então, é da incapacidade crítica de reconhecer esse caráter dessas, arbitrário dessas regras que são impostas pelas autoridades, né, de um determinado campo que a gente atua. Então, essa violência, ela tem aspectos, digamos assim, difíceis de ser perceptível, porque, como o próprio nome já diz, é uma violência simbólica, tá? A dimensão simbólica vem de signo, vem de significado, ou seja, tá relacionada às nossas estruturas de pensamento, né, mais profundas, e essas estruturas de pensamento, a gente normalmente o que faz? Naturaliza. A gente trata como se fosse normal, porque é fruto, né, de todo um processo, um resultado da nossa criação, da nossa cultura, tá? Então, a gente trata como normal. Então, aí tem um problema da violência simbólica. tá colocada aí uma charge, né, em que uma pessoa, ela meio que age de forma violenta, racista, né, com um garoto. Qual seria essa relação aí da violência simbólica? Se o garoto, ele assumisse aquilo ali como verdade, né, se o garoto, ele assume aquilo, entende que realmente o papel dele é no futebol, ele é negro, o papel dele não é dentro de uma universidade, não é com relação ao estudo e tudo mais. Então, se você aceita aquilo ali e entende que faz que aquilo ali é legítimo, né, que aquela violência que ele tá trazendo por meio das palavras, por meio da insinuação, ela é normal, se você naturaliza aquilo, então, isso se trata de uma violência simbólica, certo? Violência simbólica porque, às vezes, não é uma questão física, ela traz, né, consigo várias coisas que são até, que se refletem na nossa linguagem, que se refletem no nosso pensamento e que a gente tende a naturalizar. Então, um dos exemplos dessa violência simbólica, inclusive, tá escrito no livro de Burdi, chamado Dominação Masculina, tá? Justamente, vai tratar essa perspectiva da violência, ele vai estudar uma determinada sociedade na Argélia e vai trazer essa experiência de como essa violência no campo do simbólico, ela vai legitimar algumas práticas, inclusive, com relação ao próprio machismo que existe socialmente, certo? Então, ele vai mostrar como a mulher, ela é enxergada, né, socialmente, de como essas questões, elas se reproduzem, mas a gente naturaliza isso. Então, o fato de, por exemplo, várias questões, né, são títidas, o maior valor sempre está com o homem e as mulheres são desvalorizadas socialmente. Então, se a gente for pegar, inclusive, as tarefas que são colocadas como valor, né, são as tarefas masculinas e as tarefas femininas são inferiorizadas, né, a mulher, ela normalmente, por exemplo, a tarefa doméstica que a mulher faz não tem valor nenhum, ela nem recebe, né, quando o homem vai fazer uma tarefa doméstica, né, de vez em quando, porque eles trabalham menos, então, você valoriza, diz, não, esse homão é um homão da, poxa, né, que eu não posso trazer termos aqui, que é o que diz nas redes sociais, né, é um homão, né, na verdade, ele tá fazendo tudo que a mulher faz, mas aí ele é super valorizado, né, a mulher cozinha, mas quando o homem vai cozinhar, ah, ele é um chefe de cozinha, né, então, as mulheres, normalmente, dificilmente ocupam um cargo de chefia, mas isso tem outras relações também simbólicas por trás, né, a nossa própria linguagem, ela carrega vários signos, vários significados, cheios de preconceito, né, então, só pra vocês terem ideia, um amigo nosso, né, Eduardo, ele trabalhou há quatro anos na escola como merendeira escolar, então, veja que essa função que tem menos valor na sociedade, nem é colocada como se fosse função de homem, né, era tipo, o cargo que existe no Estado é merendeira escolar, né, e aí, só pra vocês terem uma dimensão de como é que é estruturada essas relações, certo? E como o nosso tempo tá curto, eu vou deixar aqui Eduardo possa complementar aí, certo? Não, perfeito, eu tô achando que hoje a gente vai ter que deixar aula um e aula dois, porque não vai dar tempo, né, e a gente tem os critérios a obedecer, então, vamos pegar esses, esses dez minutos, pra gente avançar um pouco nos conceitos, e a Charlene foi perfeita na definição de violência simbólica, inclusive, na questão da dominação masculina, agora, eu queria lembrar que, como é que se estrutura essa violência? A partir de quê? A partir do capital, certo? Por exemplo, o exemplo aí da, 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 da tirinha, qual é, é, o, o capital que tá ali em jogo? Obviamente, conhecendo a realidade socioeconômica do, do nosso país, a gente tá dizendo o quê? Que é um capital econômico, certo? Poderia ser o capital da, da fala? É, eu acho que alguém aqui lembrou sobre o, o caso do casal que não queria usar máscara, esqueci de quem comentou, acho que foi o Cleverton ou o Rafael, que falou assim, cidadão não, engenheiro civil, formado, melhor que você. engenheiro civil formado, melhor que você. Ó, esse, esse exemplo é, é, a máxima perfeição, né, como exemplo, como exemplo, do que é, a violência simbólica e como ela se estrutura, e como ela estrutura outras coisas, ela vai estruturar desigualdades, foi o Cleverton, desigualdades sociais, como ela vai, é, denunciar, hierarquização social, como ela vai denunciar tantas outras coisas, quando o Bourdieu, nos seus escritos, ele fala sobre o que ele enfrentou por falar um francês, típico, do interior e não francês, de Paris, ele foi taxado, ele foi classificado, olha só que a teoria de Bourdieu, como tudo na sociologia, ela vai, ela vai fazer conexões, ela vai dialogar com outras teorias, tá, a gente pode, pegar diversos, é, teóricos, que, que vai tratar dessa dimensão da desigualdade, e o, e o Bourdieu, ele tá partindo dessa perspectiva da relação do poder, quando ele fala de poder, ele tá pegando lá em Weber, certo, quando ele fala de sociologia da prática, ele tá pegando lá em Marx, né, mas essa relação de disputa e de poder, e de exercer poder e violência, é lá em Weber, que ele pega, só que ele também traz a dimensão do significado, do simbolismo, então a gente, e ele vai falar o seguinte, sobre a violência simbólica, que nós exercemos a violência simbólica, sem nem ter consciência de que a gente tá exercendo violência simbólica, e a gente sofre violência simbólica, sem nem perceber que tá sofrendo violência simbólica, e aí eu quero trazer, é, o, o exemplo do, do feitiche da mercadoria, falando aqui já de Marx, e do consumir, de uma sociedade de consumo, quando a gente, por exemplo, em algum momento, você já teve vergonha, de sair com o seu celular, porque é um celular menos potente, menos da hora, ou você em algum momento, já teve vergonha, em estar em alguma loja, ou está em alguma situação, que você tinha vergonha, do seu português, ou de sua roupa, que você entrou e sentiu, olha, isso aqui não é o meu lugar, bom, você sofreu violência simbólica, entendeu? Agora, se você é do tipo de pessoa que fala, é, cidadão não, engenheiro civil, formado melhor do que você, você é do tipo de pessoa que faz a violência simbólica, e o pior de tudo, faz a violência simbólica de forma consciente, né? É, Agora, presta atenção que ele, a violência simbólica tem, é um conceito que traz a ideia de consentimento, tá? Esse consentimento pode ser consciente e inconsciente. Então, por exemplo, uma, vou dar um exemplo que aconteceu com a filha de uma colega minha de trabalho, que ela meio que foi abusada no ônibus, e aí, vou usar uma expressão que, só para vocês terem uma dimensão, o cara foi, ficou encostado nela, mandou ela calar a boca, e chegou, acho que ia ejacular nela, e aí, ela ficou desesperada, quando chegou em casa, chorou, chorou, e aí ficou depois se culpando, se ela, se talvez ele fez isso, porque a calça dela era muito apertada, vejam só, então, é como se você legitimasse o controle do seu corpo, entendeu? Porque a menina, desde pequenininha, não pode, tem que fechar a perninha, tem que não sei o que, tem que, né, todas essas relações que controlam o nosso corpo, que a gente acaba naturalizando, e aí você, quando você diz assim, quando a pessoa foi estuprada, você diz assim, ah, mas também estava com tal roupa, você está legitimando, você está dando, você está legitimando esse tipo de violência, e quando acontece com você, ah, eu podia não ter saído com tal roupa, estou dando um exemplo, tá, gente? Então, é meio que há um consentimento, então, quando a mulher acha que, por exemplo, ela está casada, mas ela tem que fazer a comida realmente, né, porque isso demonstra o amor dela, ou tal, então, ela está meio que num processo de consentimento dessa espécie de violência, então, veja, não é uma violência prática, mas, ao mesmo tempo que não é uma prática, não é uma violência que você vai lá e bate a pessoa, esses tipos de violência acabam legitimando outras formas de violência prática também, certo? Então, veja, violência simbólica não é a prática, mas ela acaba dando legitimidade a uma violência prática, certo? Perfeito. Tem mais um slide, para a gente, acho que dá tempo contemplar, né? Aqui é mais um resumo, né, do que a gente já está falando, que o burro de ele é tido como um investigador das desigualdades, tá? E, olha só, é um teórico da reprodução das desigualdades sociais, e que, para ele, os condicionamentos materiais simbólicos agem sobre nós, sociedade e indivíduo, numa perspectiva, numa complexa relação de interdependência, ou seja, a posição social ou poder que detemos na sociedade não depende apenas do volume de dinheiro que acumulamos, ou uma situação de prestígio que desfrutamos, pode ser por sua escolaridade ou por outra particularidade em destaque, mas está na articulação dos sentidos, olha só, essa palavra sentido é referência total a Weber, viu? E esses aspectos que podem assumir a cada momento histórico, ou seja, pegando aqui o exemplo de violência simbólica, a violência simbólica e as relações de desigualdades sociais, as regras do jogo do campo, o conflito, a economia dos bens simbólicos que estão constantemente em troca, só vai ter função, só vai existir a partir dos sentidos, dar essa articulação dos sentidos, que é o que é uma legitimação, qual o sentido da ação? Na perspectiva Weberiana mesmo, então por que que a gente está sofrendo por não ter um celular bom ou por achar que a calça estava justa e a culpa era minha? Porque a gente está atribuindo sentido a isso. Se a gente não atribui sentido, isso vai desaparecer. a questão é que não é simplesmente fácil você tirar o sentido dessas ações, porque elas são amplamente enraizadas, elas estão estruturadas, o campo oferece essas possibilidades. Então, eu acho que a tarefa, quando o Bourdier diz que a sociologia Bourdier não, eu acho que essa frase é dele, na verdade, que a sociologia é um esporte de combate e na função aqui de professor de sociologia e acredito que a Charlene também, porque eu conheço o histórico e a trajetória dela, é de trazer não somente para vocês, queridos alunos, uma perspectiva de saber de sociologia para marcar o X da prova do Enem. Isso é importante, isso faz parte de nossas estratégias sociais de sobrevivência, porque aqui na nossa realidade da escola pública ninguém é barão. Então, a gente luta com os bens simbólicos que são nos dados. Mas a nossa função aqui e os exemplos que a Charlene traz, eu acho importantíssimo, principalmente para a gente começar a ter uma criticidade sobre essa sociedade, onde você tem formas de distinção, formas de julgamento, formas de dominação, inclusive a masculina, porque é um fato dado, a gente traz isso como uma função de crítica para a gente formar também cidadãos capazes de refletir as ações de outros e as próprias ações. A sociologia é um esporte de combate nesse sentido. E é a partir daí que a gente percebe que a educação pública ela é fundamental, ter uma educação pública liberta, onde eu posso estar falando isso, onde Charlene pode estar falando o que acha também, para que vocês tirem as suas próprias conclusões, tá, gente? É por isso que é importante, é importante muito a gente trazer a dimensão de uma sociologia para além do Enem, né? Ajudará vocês a marcar o X, a gabaritar a questão, ajudar vocês na redação do Enem ou outros concursos, mas principalmente ajudar vocês a serem cidadãos críticos, certo? Não é formatar, não é doutrinar, é dar a capacidade a vocês de analisar com outras lentes, a partir de outro ponto de vista. Charlene, conclua, a gente deixa as atividades desse tema para a próxima videoaula. Pode ser, pode... Eu já estava aqui engajada, porque são duas questões. É melhor fechar esse pensamento e as questões a gente responde na próxima videoaula. Isso, é importante trazer essa ideia de que o sociólogo Gurdier, ele era um sociólogo engajado, tá? Então, quando a gente fala de engajado, até eu acho que tem a ver com a própria origem dele, com as próprias origens dele social, mas a ideia que a gente está trazendo aqui não é uma perspectiva no sentido de só uma visão presta ou só uma outra visão presta, mas de vocês terem a capacidade de refletir essa sociedade e de trabalhar esse olhar sociológico, certo? Eu acho que é importante isso, porque isso também vai dar condições de vocês colocarem, inclusive, o recheio lá na redação, né? O recheio, porque às vezes vocês aprendem a técnica lá em português, mas falta, às vezes, o recheio, né? Então, refletir a sociedade, refletir os temas que envolvem a sociedade, né? A partir desses olhares, a partir dessas lentes, como disse Eduardo, é importante, porque nos faz avançar e ir além do senso comum, tá? Do senso comum, que são só essas ideias simples que nos são colocadas desde a nossa, desde que nascemos, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham acompanhado bem, espero que vocês estejam bem, que vocês estejam estudando, estejam conseguindo estudar, tá? Desejo muito sucesso nos estudos e que vocês também obtenham o êxito na prova do Enem que está se aproximando. É isso, Godoy, é com você. Pois é, cerramos mais uma noite aí com chave de ouro aí, com esse casal, não, pelo amor de Deus, é que eu estava com o casal anterior, o André e o... e o Wanda. Estou brincando. Mas foi uma coisa bacana, eu estava ouvindo vocês falarem aqui e os meninos talvez ainda não tenham noção do quanto que isso... Isso traz, né, reflexão, traz repertório para essa galera, essa galera precisa de repertório, precisa enriquecer um repertório, um vocabulário e entender que algumas das mazelas, algumas das coisas que a gente está enfrentando aqui, tem sociólogos, tem filósofos, tem artistas, um monte de gente trazendo reflexões sobre essa realidade de uma maneira profunda. Então, talvez, né, gente, vocês aí, a gente está talvez abrindo os olhos, né, abrindo as arestas que são colocadas, porque não é a televisão, não são essas mensagens aí de WhatsApp que a gente fica recebendo todo dia, que a maioria é fake news e a gente não sabe discernir. Graças a esses pensadores que vocês estão trazendo, que nós estamos trazendo aqui como um todo, a gente está tentando fazer com que essa galera nossa aqui enriqueça o vocabulário, enriqueça o repertório e talvez até essas arestas elas sejam tiradas dos olhos de alguma forma, né? Perfeito. É isso aí. Forte abraço, turma. Forte abraço. Parabéns. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, Godó. Valeu, gente. Valeu, Eduardo. Valeu, Godó. Tchau, tchau. É isso, gente. Encerramos. Tenho certeza que vocês aproveitaram bastante. Foi uma aula maravilhosa e a gente está aí, né? Aprendendo todos os dias. Eu que estou aqui do lado de cá também estou aprendendo bastante. Então, tem sido um tempo maravilhoso aí para todos nós. Continue aqui com a gente, aproveitando esse tempo, dando o seu máximo. Eu estava conversando com uma aluna ontem que ela está... Diz, Godó, eu trabalho de dia e eu tenho só a noite para estudar. cara, deixa eu dizer uma coisa para você. A recompensa vai vir. Você vai estar lá no final do ano com sua aprovação no ano que vem, né? Com sua aprovação garantida. Você vai estar lá cursando a universidade dos seus sonhos e vai ser um baita, de um mega, de um hiper, um ultra profissional que a gente está precisando de você lá no mercado, aqui no mercado, trabalhando conosco. Então é isso. Corre atrás do teu sonho, corre atrás com unhas e dentes, com toda a força, defendendo o que você tem de melhor e a gente está aguardando aí a sua aprovação daqui a pouquinho. Está chegando, tá? Então vamos continuar aí com a gente, aí correndo atrás, estudando, se dedicando e até amanhã nas nossas próximas lives aí. Beleza, galera? Boa noite para vocês. Fica com Deus. Um beijo no coração de todos.